Ei Galo! Quer saber? Vou te dizer, anota aí Atleticano é coisa fora do normal Vou vender tudo que eu tenho e ir pra Marroco Só pra ver meu Galaê disputando o Mundial MC Teco demorou essa parada Quando vê já tá pesado o bunde todo invadiu Vamos honrar essa parada mesmo aí sem merecer Vamos tá lá representando o Brasil Mas ae não se engana, CBF é só sacana Verde e amarelo não é nosso ideal Vamos entrar de preto e branco fazer lá nosso terreiro E trazer pra Minas o Mundial Quer saber? Vou te dizer, anota aí Atleticano é coisa fora do normal Vou vender tudo que eu tenho e ir pra Marroco Só pra ver meu Galaê disputando o Mundial Quer saber? Vou te dizer, anota aí Atleticano é coisa fora do normal Vou vender tudo que eu tenho e ir pra Marroco Só pra ver meu Galaê trazendo o Mundial Vamos Galô! Vamos Galô!